Eu vou contar uma história que o meu pai sempre contava De um homem muito severo, numa fazenda morada Depois de um ano casado, primeiro filho esperava Queria que fosse homem, mulher, ele detestava Se Deus mandasse mulher, suas mãozinhas ele cortava Aquele dia esperado, tão tristemente chegou Em um hospital da cidade, o seu marido a internou Quando nasceu a criança, ansiosa mãe perguntou Se era homem ou mulher, a enfermeira lhe informou Que era uma linda menina, a pobre mãe desmaiou Quando ela voltou a si, se notava tão aflita Preciso contar o doutor, a minha sorte desdita Meu marido é um homem bruto, que nem em Deus acredita Quando promete uma coisa, a lei da terra não evita E infelizmente ele disse essas palavras malditas O doutor pensou bastante E depois lhe respondeu Lhe afirmou com segurança Quem falou já arrependeu O pai já viu a menina Já pediu perdão a Deus A lei divina não falha O doutor não amoleceu E infelizmente a menina Sem as mãozinhas nasceu